O abençoeiro gastado branco No amor, no amor, no interdição É preciso ser dramático Não vou deixar ser empático Valeu um tempo, outro afilático Hum, hum, hum No amor, no interdição Traga a dita, parte a prata Traga a pata, tira a mão Vai-te, volta, vai-te, volta, pede, gante, vem o chão Dando um tiro, faço a pinta, abro-se-me no portão Traga-ca-ca-nos, não dá-tão O abençoe-me, o abençoe-me, o abençoe-me Neste programa, nasceu uma personagem que era a Maximeia A Maximeia A Maximeia A Maximeia A Maximeia O que é de cabo com uma mulher simples Aquelas que faz assim de pé? Tem um truque O melhor que a fazer assim de pé tem de ter um monte dufo Porque dufo faz-te fio condutório É uma espécie de uma mesa De graça, uma vez que ela se deixou de pilar... Olha, nasceu um novo provérbio lá na Terra Pela. Que a minha pilada esguiçada descontrolada. Uma grande tristeza. Este é o que... Estava perdido. Estava perdido. A grande vantagem da pessoa a fazer de gênero... Uma desguiçada descontrolada, tipo sprinkler... É quando aquilo sempre, a pessoa está à vontade... A comer as suas febras, o seu peixe assado... Porque as moscas depois batem o pato da estação. E a pessoa olha cá. Como os garros são esticados. Como os lábios é que pá, não choram os outros de gênero... Estava perdido. E esta palada hoje lá, que já é a tira de gênero... O meu zé tranquilo, e o meu interação é... O cara não me quis fazer esquisito Marinho, a conversão, eu bailava E quis ir de lá deixar-se mísico Foi uma música da Leónia Mendes Espero que tenham gostado, porque isto não dava um programa Foi um brinco E quando as músicas estão todas lá em baixo A pessoa pode ter uma alegria, como por exemplo Aparecer uma beijera A mulher está ao secretário e a bargeira Um bicho, uma bargeira Uma bargeira com estas saias É como um... A Felícia Cabrita nas gotas de miradeira Se lhe pudesse investigar Então ela anda lá a investigar, a investigar E a pessoa assim vira aquelas potas grossas Tentando disfarçar-se E escutar me a não ser educada E a forces Ah a diembudo Está a ver então não Isso, não é? 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 Fofas, não esperam, porque ela é aquecimento. É gruta. É uma grana, ela gosta de tipo. Isso, não é, não é? Vou botar para a rei. Vou botar para a nelepinha. Mas que já foi. Placa. 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 Placa.